Música Serviço Municipal Educação Baucau decide coloca provisoriamente professora Suzana Batista Freitas e a escola básica Boasare Baucau. Diretor Serviço Municipal Educação Baucau Afonso dos Santos da Costa Hateten Partido Educação Amor Tuka Diretora Escola de Sidiwana Hudi Muda professora Suzana Batista Freitas e a ensino básico filial Boasare Postal Ministrativo Baucau. Serviço Municipal Educação Baucau Halu de sejam idane tambaharei condição professora Nian. Nia saemam Moras, deput se gravidadan, nia lakaliur, tamo saio hospital, então nia russo para nia russo diretei a escola, nomos ba educação servicião município, então conceder nene, então ame amutu, reúne, coordena o diretor de ensino básico, inspetor, superintendente, nomos Rao, no ame coordena, reúne, instituição saudine, então ame agora titipela, iria, escola, iria escola, iria escola, e depois nia ralo tratamento, e quando dia cona, que tal filho fale e a minha falta. Professora Suzana Batista Freitas agradece o Serviço Municipal Educação Baucau no diretor russo da escola básica Boasare. Tui bahau o condição hanesana, assente contente, tambah diretor Sirebele Nudarmano, em Nusco Urano, em Hanoiful da escola, em Hanoiuna, a pessoa perecer a boa solução. Em Maia de futuro, na pela hora de ir ao comunicar em Fátil, a obrigação em todas as pessoas, mas espera que a gente vê a resposta pela solução que as pessoas perecer a outros outros. Temos que sejam em Silexank. Não sei sejam no consiste em um problema em que o professor, nesta momento, a gente não sabe como se levam a remontar a nossa casa. Hoje, a gente vai comentar que a competência é a educação municipal e a nacional é a competência. Se a gente vai continuar a recuperar a namorada, a gente vai ter a minha filha, depois a gente vai ter a minha filha, a gente vai ter a minha filha, a gente vai ter a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha. Estou a professora Suzana Freitas colocada na escola básica Ida e a Vaiburu Bagia, e a gente vai ter a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha. Feliciano Venancio Belo, ZMN.